E o sistema operacional Vida das Smart TVs Samsung atualizou. E nesse vídeo eu vou te trazer absolutamente tudo sobre as novidades. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aprendemos Juntos. Eu sou o Matheus e a gente está com uma Smart TV Toshiba aqui na tela. Esse aqui é o modelo de 65 polegadas lançado em 2024. Nós já trouxemos vídeos aqui no canal sobre essa Smart TV. Por isso, uma playlist vai estar disponível sobre tudo desta TV. Desde a análise até as configurações e também falando sobre o sistema operacional Vida, que recebeu uma grande atualização, que é tema desse vídeo. Como você já está vendo aqui, logo na tela inicial, agora a gente não tem mais aqui na Home as configurações e atalhos rápidos lá em cima. Elas estão posicionadas agora na lateral esquerda, nesse menu, entre aspas, flutuante. Então, dando um toque aqui no controle para a esquerda, no menu inicial, na Home, nós temos acesso, então, a esses atalhos rápidos. Lá em cima a gente tem acesso ao perfil, que se manteve parecido. Outra coisa que mudou em relação ao design e também ao layout foram as cores que saíram do roxo barra rosa para esse verde aqui, que ficou bem bonito, na minha opinião. Então a gente tem todas as configurações e atalhos rápidos posicionados por aqui na Home. A gente ganhou também uma parte de notificação e também a parte de entradas ficou diferente. Olha só, agora tudo é mostrado não mais em tela inteira. É mostrado com esse menu suspenso na lateral. Já vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vídeo. A Home também ganhou algumas coisas novas, como, por exemplo, uma etiqueta para aplicativos que são recém-lançados no sistema. Por exemplo, o Crunchyroll, que não estava disponível nas Smart TVs Toshiba com o sistema operacional Vida, agora chega nesse sistema. Então uma etiquetinha de new, como você está vendo aqui, aparece nesse tipo de aplicativo. De resto, o slideshow, que fica posicionado lá em cima, com as últimas informações e novidades, está lá também. E a gente tem também as recomendações que permanecem aqui na tela, dispostas de cima a baixo. Então a gente está vendo aqui, por exemplo, filmes de Halloween, há uma propaganda do App Store dentro do aplicativo do Vida, a gente tem aqui os melhores canais para assistir dentro do Vida TV e por aí vai. Aqui não houve mudanças significativas. Mas quando a gente está assistindo o conteúdo, é aí que a gente vê que o sistema operacional ficou mais simplificado. Vamos te mostrar um exemplo. Eu vou abrir aqui no guia rápido, no botão rápido, o YouTube. A gente está aqui nas nossas inscrições dos canais. Eu vou até o canal do Aprendemos Juntos, que é o nosso canal aqui. Vamos abrir o Aprendemos Juntos. Vamos reproduzir um vídeo aqui, esse último que a gente gravou. Vou deixar aqui com o volume mais baixo. Como você já está vendo, o volume também mudou a parte de cores. Olha só. A gente agora tem o verde, que é uma cor predominante no sistema. E se a gente estiver assistindo ao conteúdo, e eu clicar, por exemplo, aqui no guia de atalhos rápidos, que são esses três tracinhos, a gente tem as configurações mostradas aqui embaixo, e não mais em um menu na esquerda. Isso significa que a gente não vai ter aquela barra atrapalhando o nosso conteúdo. O que a Toshiba pensou quando atualizou o sistema operacional Vida? E isso é um grande elogio. É, se o usuário, se o cliente, ele precisa mexer nas configurações, ele precisa adaptar a imagem, eu não posso prejudicar a visualização do conteúdo. Por quê? As configurações estão intrinsecamente ligadas ao que o usuário, ao que o cliente está assistindo. Muitas marcas como a Samsung e a LG, que são as principais do mercado, principalmente aqui no Brasil, elas não pensam nessa usabilidade do sistema. O que elas fazem? Elas simplesmente deixam toda a tomada de decisões do usuário preenchendo a tela, ou seja, escondendo o conteúdo. E agora não. Como você está vendo, a gente tem todas as configurações rápidas por aqui, na palma da mão e sempre aqui embaixo, não mais na lateral, que eu tomava um espaço muito grande. Então, quando a gente clica aqui nos três tracinhos que eu mostrei para você, você vai ter todas as definições para ter acesso. Se a gente clicar, aí sim, elas vão abrir aqui nesse menu lateral, que é translúcido e a gente consegue mexer nos níveis de transparência, isso é outro ponto positivo. Mas a gente tem tudo aqui. Modo de imagem a gente já consegue mexer, modo de som, saída de áudio, função soneca, a rede e até o Bluetooth. Tudo a gente consegue mexer por aqui. Dentro de modo de imagem, uma coisa interessante que eu queria te mostrar é que agora ele ganhou novos modos. A gente tem o padrão, o vivo, o esporte, o noite de cinema, que é um modo novo, que foi adicionado aqui dentro dos modos de imagem, o dia de cinema, que também é um modo novo, o economia de energias já existia e a gente volta para o padrão. Se a gente está assistindo a conteúdo em 4K com HDR, vão aparecer as opções aqui de 4K com HDR. No modo de som, a gente continua com o modo esporte, modo noturno, modo voz, música, auditório, é um modo novo que foi adicionado aqui no sistema. Falando sobre o sistema em si, muitos recursos interessantes chegaram nessa nova atualização, que são recursos que não são visíveis, mas são recursos de melhoria. Toda atualização procura corrigir principalmente bugs, mas também procura trazer melhorias ao sistema. Uma coisa que eu notei é que a TV está mais responsiva, principalmente aos comandos. Ela já era rápida e ela se tornou mais rápida ainda. Por exemplo, estou assistindo a programação aqui no YouTube e eu vou clicar aqui na Home, eu já sou diretamente reposicionado e redirecionado para a Home. Se eu quiser voltar no YouTube, eu vou clicar aqui no botão rápido do YouTube e eu vou voltar para a programação que eu estava assistindo. Olha só a rapidez na transição do conteúdo entre aplicações. Isso é muito importante porque te dá um dinamismo na hora de usar o televisor que é muito positivo. Vamos fazer o teste novamente. Vamos voltar para a Home. Olha só. Cliquei na Home. Já estou lá na tela inicial de novo. Então os recursos de melhoria, por mais que eles não sejam visíveis em relação ao layout, design ou disposição do menu, eles são, na minha visão, muito mais importantes do que isso, porque eles deixam a TV no modo de utilização comum, que é o que a gente quer. Que a TV seja rápida, que a gente sente no sofá, pegue o controle remoto e saia assistindo, muito mais fácil, muito mais rápido. E isso é muito importante e leva pontos positivos para essa Smart TV. Galera, eu estou simplesmente apaixonado por utilizar a TV da Toshiba. Uma das coisas que eu tenho a falar negativamente é em relação ao consumo excessivo de pilhas desse controle aqui. Esse controle aqui, desde um mês e meio que eu estou com a TV, mais ou menos, desde que a gente recebeu da Toshiba, esse controle já está no décimo jogo de pilhas. Estou dizendo décimo jogo, não. No quinto jogo de pilhas, já foram mais de dez pilhas consumidas. Já troquei a marca, já usei alcalina, troquei por não ser alcalina, e não adianta a pilha consumida de forma muito rápida. Consultando especialistas, eles disseram que esse problema pode ser comum em controles remotos, pode ser um defeito desse controle em específico, porém, eu fui no Reclame Aqui para verificar se esse problema acontece com outros usuários de TVs da Toshiba. E os relatos são idênticos ao meu, o consumo excessivo de pilha. Então isso, infelizmente, é um ponto negativo dessa Smart TV até então. Então, galera, esse foi o vídeo sobre as atualizações aqui do sistema operacional Vida. Lembrando mais uma vez, eu sempre gosto de dizer que é um sistema que eu estou gostando muito, muito mesmo de utilizar. Tem todos os aplicativos que eu preciso, tudo na palma da mão e tudo de forma simples e rápida. E com essa atualização, melhorias chegaram. Se você está em dúvida sobre comprar ou não essa TV, eu te recomendo. E vou deixar os links na descrição com os melhores preços de modelos como esse de 65 polegadas e de outros tamanhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece sempre de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho e das notificações para não perder nada. Até a próxima. Valeu!